Tem hoje um artigo do Merval, que tem uma influência muito grande ali, toda a opinião da Globo, na verdade ele é um reprodutor da opinião da família, da família Marinho, que controla a Globo, mas ele está dizendo hoje que o Moro insiste, já declarou apoio ao Moro e ele insiste na candidatura do Moro. E ele tenta mostrar um quadro que parece que não é o real, de que o Moro poderia ser, enfim, a chamada terceira via, e pode contar até com votos, voto útil. É um raciocínio dele, eu quero ouvir sua opinião. Voto útil de pessoas que estão hoje com o Lula e que passariam a apoiar o Moro. É uma coisa loucura para mim, mas enfim... Não, não tem voto útil aí, né? Voto útil é outra coisa. Eu fico impressionado em ver que as mesmas pessoas que erraram com o Bolsonaro já viram um desastre, que a Bolsonaro está insistindo no erro com o Moro. O que esse juiz, ex-juiz, que foi péssimo... Não é uma estrada do Bolsonaro, né? Foi péssimo soldado, péssimo militar, péssimo deputado. Ah, mas ele vai ser um bom presidente. O Moro, péssimo juiz, juiz corrupto, juiz acusado de parcial, juiz que está sendo investigado por corrupção, vai ser um bom presidente? É uma coisa, assim, que não tem nenhum cotejo com a realidade. Eu acho bom que o Moro continue candidato para segurar os votos que poderiam para o Bolsonaro. Só por isso, deixa lá o Moro com os 8%. A coisa está consolidada, né? Tem dois candidatos com votos consistentes. Isso aponta as pesquisas. Hoje, um é o Lula, outro é o Bolsonaro, com uma distância imensa, o Lula disparado na liderança, e o Bolsonaro a metade da intenção do voto do Lula, quer dizer, bem distante. Mas esses dois aí estão com os votos consolidados, com as intenções consolidadas. Então, os outros, já disse a Márcia Cavallari, que é especialista nisso, os outros têm que tirar voto ou do Lula ou do Bolsonaro. Agora, como é que o Moro vai tirar voto do Lula? Se a gente olha para a campanha presidencial, a gente vê Lula e vê o Bolsonaro. Podemos imaginar que essa campanha presidencial vai continuar assim até o final. Que o Lula vai seguir, que o Bolsonaro vai seguir. E que nós vamos chegar, em setembro, em agosto, o Lula, assim, na boca do gol, o gol livre, não tem ninguém, ele já com a bola ali, alustrando a chinteira, preparando para dar um bico ali, não tem nem goleiro mais, já está ali aquela coisa. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando o Merval escreve isso, eu não acho que ele quer ganhar voto, eu não acho que ele está abrindo uma possibilidade, uma possibilidade de que a certeza de que o Bolsonaro será derrotado pode levar o setor da burguesia brasileira a postar suas fichas no Moro, que é o único que não está no zero, ele está com oito. Então, se você está vendo que o Lula vai ganhar do Bolsonaro e não tem mais jeito, assim, não adianta, vai ser de bico, não tem goleiro mais, o jogo está ali resolvido, o Maracanã, o país inteiro vai ter do palma. Bem, você pode tentar reavivar Lava Jato, tentar reavivar Mensalão, tentar reavivar esse espírito, esse espírito moralista, esse falso moralismo, que é a formação de muitos brasileiros, da direita brasileira, para tentar, para tentar alguma coisa.